Hoje iremos adivinhar qual número, qual youtuber e qual letra você está pensando Com participações especiais de youtubers como Problems, Jazz Ghost, Robin Wood, Renaldinho e Geleia Mas antes de começar o vídeo, eu vou fazer um jogo com vocês Se você não deixar o like e se inscrever nos próximos 3 segundos Essa arena aparecer na sua cama enquanto você estiver dormindo Vamos lá? 3, 2, 1 Comenta aqui embaixo, hashtag coração, vou estar dando coração em todos os comentários Então, vamos para o vídeo Diga dois números e eu terei que adivinhar quais são eles que você está pensando Antes de começar, tenha um papel e lápis perto de você Ou utilize uma calculadora Agora vamos lá Primeiramente, escolha um número de 1 a 9 Agora, multiplique esse número por 2 Com esse resultado Você será que adicionar 5 E com esse resultado de agora que você teve, multiplique ele por 5 Agora, você vai pegar esse resultado Pensar em um número de 1 a 9 e adicionar Com isso, subtraia 25 Agora, o resultado final A primeira parte é o número que você pensou E a segunda é o segundo número que você pensou Acertei? O miserável é um gênio Conta pra mim aqui embaixo e clique até o final Para ver o desafio que Problems fará com você Agora, eu duvido você acertar o título dessas imagens Jazz Ghost realizou um desafio junto com a gente Em que teríamos que acertar o verdadeiro título de imagem de um site Que eu tenho certeza que você conhece O site WikiHow é uma comunidade em que nele possui todos os tutoriais possíveis e inimagináveis Como por exemplo, como fazer gelo Como ignorar uma pessoa Ou até mesmo, como não sonhar Nesses tutoriais, o passo a passo possui uma ilustração Então, sabendo disso, teremos que adivinhar qual título se dá para cada ilustração Vamos começar? Vejam só o que Jazz mostra E jogar coisa bizarra é comigo mesmo E aí a gente já começa o jogo com essa imagem totalmente esquisita Não dá pra ter certeza, porque a gente não pode ver a boca do véio Mas parece muito que ele tá tentando morder o gato, alguma coisa assim Mas de qual tutorial será que é essa imagem? Aí a gente clica aqui embaixo e a gente vai ter algumas opções Como parar de odiar outras mulheres Como lidar com o seu namorado que te trai Como ter uma vida saudável e espiritualmente cheia na velha idade Ou como fazer seu namorado terminar com você Sim, todas essas opções são tutoriais reais do WikiHow Como fazer seu namorado terminar com você Nem um pouco bizonho Mas considerando que a gente tem claramente aqui um homem velho Eu chutarei que é a terceira opção Como ter uma vida saudável quando você for velho Será que eu vou acertar? Acertei! E você, acertou essa? Rob Wood é o rei das quizzes Em que ele consegue adiviar a resposta utilizando muito pouco tempo pra análise Então, dessa vez, ele resolveu se desafiar com enigmas que prometem travar o seu cérebro Será que ele vai conseguir acertar todos? Vamos ver agora E agora, José era um advogado bem sucedido Ele tinha uma pequena casa no interior Oh, mas o carro dele é maneiro, hein? A casa não tem nada de pequena, não Onde ele morava sozinho? Ok, morava sozinho Uma pequena casa no interior que não tem nada de pequena Mas, certo Certa vez, ele saiu para uma viagem de negócios por três dias Quando ele voltou para casa Descobriu que alguém havia entrado em seu escritório Seus inimigos devem ter feito buscas por aqui Como ele sabe? Boa pergunta Calma aí, tem um, dois, três, quatro livros Aqui tem quatro Agora, será que o Robin Hood conseguirá anotar o que estava de diferente? Vamos ver Tem esse negócio azul, esse vermelho Ih, rapaz, não faço ideia Três livros na mesa A arvorezinha ali E a lixeira Tá tudo igual Não Vou ter que desistir Vou ter que desistir Alguém baixou a altura da sua cadeira Quê? Quem repara isso? Essa foi difícil, né? Você havia reparado nisso ou não? Em quarto lugar Viramos Geleia Que conseguiu ter contato com o gênio da lâmpada pelo site Akinator O site trata-se de uma inteligência artificial E que nele possui um gênio E esse gênio adivinha que estava pensando com poucas palavras Sabendo disso O youtuber resolveu tentar testar esse gênio E ver se ele conseguiria adivinhar quais youtubers Geleia estava pensando Vamos checar nesse momento E é o seguinte Você também vai ser como akinator Você vai ter que adivinhar Então vamos lá, mano Feu, você já sabe quem é, né? Vamos, mano, já sei já Seu personagem é uma menina? Sim Sim Moro no Brasil? Sim, moro no Brasil Já conheceu você? Não 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 É um youtuber? Sim É um youtuber Vamos ver Tem um canal de jogos? Sim Vamos ver, velho Já é adulto? Sim Loud? Não, não é Não, não é da Loud Não é da Loud Não é da Loud, mano Free Fire? Também não Não é Free Fire Cabelos verdes? Não Eu quero ver, eu quero ver se a galera consegue descobrindo Quero ver se a galera Tentar de conhecer o Kineitor O seu personagem é ruiva? Não A gente tinha pensado numa antes, mas não é Exato Está ligado a Minecraft? Sim Ela está ligada ao Minecraft Galera, vai prestar atenção nas perguntas e vai tentando adivinhar aí, mano O seu personagem é um dragão? Você acha que sabe quem é? Vamos liberar agora Não é ligado a cor rosa É meio gordinho? Não Não, não, não Está em mais de uma banda? Não Não entendi essa pergunta Acho que botaria não sei Não sei Não sei, não sei Eu não sei Caraca, essa aí está difícil pra Kineitor Acho que não tem tatuagem no rosto, né? Não, no rosto não Tá Galera, comenta aí se você já adivin... Caraca, ele acertou, mano Era um case mesmo, gente A gente estava pensando em um case Você acertou? Antes de ver Problems e penúltimo lugar, veremos ele Enaldinho O youtuber resolveu fazer um jogo muito rápido conosco Em que ele teria que adivinhar qual número estaríamos pensando Bom, tudo é um truque de mágica E trata-se de jogos da manga Então, Enaldo resolveu testar as suas habilidades conosco Vejam só o que ele fala atentamente Eu vou adivinhar o número que você está pensando E se eu conseguir adivinhar Você vai se inscrever no canal Pra eu saber que eu realmente consegui acertar Combinado? Seguinte Pense em um número de 1 a 4 Pensou? Pensa bem, pensa bem, pensa bem E quando eu falar já Nós dois vamos falar juntos o número que você pensou Então, ó Vamos lá 3, 2, 1 e... 3! Se eu acertei com o número que você falou Se inscreve no canal Pra eu saber que deu certo Por útil Mas não menos importante Veremos Props Que fez um desafio bastante interessante com seu amigo Vejam só o que ele explica Nesse mapa existem 50 fases Em cada uma delas tem 5 youtubers Vai ser tocado um áudio de um deles E o Levi vai ter que descobrir quem é Será que o Levi conseguiu acertar quais personagens eram? Vamos pular para o final Ouveu sua voz Agora eu sou uma folha Tá, não é o Felipe Neto Não é Problems Só esses três aqui E eu acho que você vai ser uma folha Meu Deus, ele errou Vou tocar de novo então, hein, Levi Você tá com dificuldade, cara Agora eu sou uma folha Essa frase é fácil, Levi Eu vou no caducão Eu vou no caducão Não, não é ele Não é ele Não é ele Meu Deus, Levi E era o Felipe Neto, cara Levi, não Eu me sinto muito ruim, cara Você me errou Eu tô falando pra você agora, Levi Se você gosta de desafios Bota pra mim aqui embaixo nos comentários E não esqueça de ver esse vídeo aí da tela final Mas o vídeo eu vou ter finalizado I'm not a rapper Eu tô falando pra mim aqui embaixo Eu tô falando pra mim aqui embaixo